Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um mockup, um arquivo PSD para aplicação desse efeito aqui, que é um efeito que dá uma certa sensação de desfoque, de movimento, com alguns efeitos de cor também. É um efeito bem interessante para vocês aplicarem e para fazer o download desse arquivo PSD é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo, vocês vão baixar um arquivinho zipado, aí é só descompactar ali no computador de vocês e depois abrir o Photoshop, entra lá em arquivo, abrir e aí localiza o arquivo PSD no seu computador e clica em abrir novamente para abrir o arquivo dessa maneira aqui. E aí depois a gente só tem que entrar aqui no painel de camadas, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em janela e depois você clica aqui na opção camadas, na hora que você fizer isso vai abrir aqui o painel de camadas e aí aqui dentro a gente vai encontrar uma camada marcada em vermelho e aí aqui do lado já está dizendo, insira a sua foto aqui, a camada é um objeto inteligente, então a gente insere a imagem dentro desse objeto inteligente, para fazer isso a gente clica duas vezes em cima da miniatura da camada, na hora que você fizer isso o Photoshop vai abrir esse objeto inteligente, aqui a gente já está dentro dele, layer1.psb e aí aqui dentro tem a imagem original e aí eu posso inserir a imagem que eu quiser, então eu entro aqui em arquivo, vou escolher aqui colocar incorporado e aí eu vou localizar a imagem que eu quero adicionar aqui dentro desse objeto inteligente para aplicar aquele efeito que vocês viram. Então eu vou selecionar aqui a pastinha onde está meu arquivo de imagem, eu posso colocar qualquer tipo de imagem, isso aqui não tem o menor problema, pode ser um logo, pode ser um retrato aí que você tenha, pode ser o que vocês quiserem. Selecionei aqui imagem, vou clicar aqui em inserir e aí o Photoshop vai inserir essa imagem para mim dentro desse objeto inteligente, como eu falei antes, esse arquivo aqui é um arquivo de mockup, então a gente só, a única coisa que a gente precisa fazer é inserir a imagem que a gente quer. Acho que eu fui na pastinha errada, não essa imagem que eu queria, então vou entrar aqui novamente em arquivo, colocar incorporado, vou selecionar aqui, como é essa pasta aqui, selecionei imagem, vou clicar aqui em inserir e aí o Photoshop vai inserir para mim a imagem, então eu fui na pastinha errada de novo, vou entrar aqui em arquivo, colocar incorporado, entrar aqui na pasta, dessa vez eu fui na pasta certa, vou clicar aqui em inserir e aí o Photoshop insere a imagem para a gente dentro do arquivo, vou deixar a tecla Alt pressionada, se você estiver utilizando o Photoshop em versões mais antigas, é só deixar a tecla Shift e Alt pressionadas para você redimensionar proporcionalmente. E se você estiver utilizando o PC, deixa a tecla Option pressionada, deixar o Shift pressionado, vou arrastar um pouquinho aqui para o lado, vou pressionar Enter para finalizar aqui a transformação. Aqui a gente vai fechar esse documento, então a gente clica aqui para fechar, o Photoshop pergunta se a gente quer salvar esse documento, a gente clica aqui em salvar e aí a partir do momento que a gente clica em salvar, o Photoshop vai salvar esse conteúdo do objeto inteligente, vai atualizar o objeto inteligente e assim que ele terminar de atualizar, assim que essa barrinha chegar aqui no final, ele já aplica todos os efeitos em cima da nossa imagem, a gente não precisa fazer absolutamente nada. Como vocês viram, é muito simples de utilizar o mockup, esses arquivos são bem práticos aí para você aplicar esse tipo de efeito. Voltamos aqui para o arquivo principal e aqui já estão todos os efeitos aplicados. Aqui dentro do painel de camadas vocês encontram ainda dois folders, um folder de efeitos, então a gente tem todos os efeitos que foram aplicados, aqui a gente pode desabilitar a visibilidade ou deixar ativo. A gente tem duas pastinhas de efeitos aqui dentro também, então são os efeitos que foram aplicados em cima das cópias aí do objeto inteligente e a gente tem uma pastinha com a cor de fundo que foi utilizada. Aqui ela não está aparecendo, mas se você desabilitar aqui a visibilidade dos efeitos e da imagem, você vai ver que a cor de fundo é branca, então se você quiser alterar isso aqui, você pode alterar facilmente. E resumindo é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse arquivo, tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha e comentem aí, isso ajuda demais nosso canal a crescer aqui dentro do YouTube. E se você achar que esse arquivo aqui foi muito bom, se você gostou muito dele, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica aí no botãozinho de de joia aí e de inscrever-se para você se inscrever aqui no canal, para você continuar acompanhando aí nossos vídeos e não esquece de marcar o sininho também para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.